Música Dados do Ministério Público do Estado revelam que entre as denúncias de violência contra as mulheres recebidas pelo MP no ano passado, 25% ocorreram no ambiente virtual. Um ciclo de palestras sobre o tema começou nesta segunda-feira na Escola do Legislativo. O ciclo de debates é organizado pela deputada estadual Marta Rocha, que presidiu entre 2023 e 2024 a CPI de Combate à Violência Cibernética contra as Mulheres na Alerja. O encontro é um desdobramento de tudo que foi apurado pela comissão. Segundo a parlamentar, o objetivo é contribuir para o fortalecimento e aperfeiçoamento da rede de serviços de atendimento às vítimas em situação de violência. Esses crimes são muito cruéis. Se a gente pensar na pornografia de vingança, se a gente pensar na perseguição, se a gente pensar, por exemplo, também na invasão de dispositivo, onde a mulher, num determinado momento, permitiu uma foto ou um vídeo, porque havia entre ela e o autor uma relação de confiança, a gente vai ver que tão importante quanto auditar a majoração ou a diminuição desses crimes é dar visibilidade a essa conduta violenta que atinge tantas mulheres no estado do Rio, no Brasil e no mundo. A primeira a falar foi a delegada Tatiana Queiroz, que assumiu em janeiro desse ano o Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher. Segundo ela, o órgão vem adotando medidas para melhorar os serviços prestados nas DEANs, garantindo o acesso a mulheres trans com deficiência e vítimas de crimes virtuais. Tatiana informou que as DEANs estão autorizadas a criar núcleos de enfrentamento aos crimes de violência virtual. 70% dos crimes acontecem com a vítima mulher e dentro da delegacia de crimes virtuais. Então, hoje as DEANs têm uma capacitação, a Delegacia de Crimes Virtuais sensibilizou e capacitou policiais das DEANs para que eles possam ser um braço dessa unidade em todo o estado do Rio de Janeiro. A delegada Bárbara Lomba, da DEAN de Niterói, revelou que os crimes cibernéticos contra as mulheres vêm crescendo ano a ano. Segundo dados das DEANs de todo o estado, em 2022 foram 1.243 casos registrados e no ano passado 1.464, um aumento de 18%. Os aumentos ocorreram principalmente em campos dos Goitacazes e cidades da Baixada Fluminense. São João de Meriti, por exemplo, teve um aumento de 455%. Normalmente na violência doméstica e familiar, que é a expressão maior desse tipo de violência, inclusive a cibernética, os principais autores dessa violência são, também os dados que nós mostramos, são companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Então, é muito realmente complexo para a mulher, porque ela tem vínculos afetivos com a agressora, ela tem muitas vezes medo, ela depende economicamente desse agressor. Então, investir na autonomia econômica, na autonomia emocional dessa vítima, Então, o trabalho da rede de proteção e enfrentamento à violência contra a mulher é muito importante, não só o da polícia, mas também da assistência social, da assistência de saúde, todos esses atores, essa rede integrada, que é o que preconiza a Lei Maria da Penha, é preciso que essa rede funcione para que a mulher ganhe realmente autonomia, tenha consciência da violência que ela sofre, que muitas vezes não tem, e tenha forças, construa uns alicerces para que ela saia dessa situação de violência, principalmente a doméstica e familiar. A delegada Fernanda Fernandes, da DEAN de Duque de Caxias, explica os motivos da Baixada se destacar na estatística de crimes cibernéticos contra as mulheres. Na estatística da Baixada, a gente tem tido muitos crimes, crimes cada vez mais graves, muitos crimes cibernéticos praticados contra as mulheres no âmbito doméstico e familiar. Então, é muito importante que a gente saiba disso, que realmente está muito intrincado esse tema com a questão da desconstrução mesmo, do machismo, do patriarcado, da misoginia, do sexismo. Enquanto a gente não pensar ali em projetos de políticas públicas preventivas e educacionais, a gente não vai conseguir a diminuição desses índices. A oficina sobre crimes cibernéticos contra as mulheres vai ter mais uma etapa na próxima segunda-feira. Um delegado da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática e duas peritas vão debater a importância das vítimas preservarem as provas para poder punir os agressores. A gente vai novamente abordar a questão da violência cibernética contra as mulheres, mas a partir dos indicativos periciais. Que provas são produzidas? Como essas provas devem ser preservadas? Se a gente apaga ou não apaga uma ameaça que recebeu pelo WhatsApp? Se a gente bloqueia ou não bloqueia alguém que fez essa ameaça? Então, vão ter aqui os peritos que vão nos indicar como agir e a quem pedir socorro em caso de violência cibernética. Muitas dessas mulheres apresentam questões de saúde mental, então é possível, sim, buscar um exame de corpo de delito para verificar exatamente a ofensa à saúde mental e, sem dúvida nenhuma, também ter a possibilidade de ouvir um lado mais técnico que vai ser apresentado pelo delegado que hoje dirige a Delegacia de Crimes Cibernéticos que vai falar pontualmente sobre as providências a serem adotadas diante desse crime.